Olha bem, que bom que sabe o sabor da memória de Lisboa Espera por quem não percebeu que entendeu o prazer de viver cruzado Enfim, meu amor só tem pecado e eu vim todo lado Mas não sei quem és Pensa rápido nas longas razões que te fazem ser normal Sigo a passagem do rotejo onde o mundo floreal Como os meus desejos culturais Que fazem de mim ser multissorreal completamente digital Não sei o que há em mim Minhas ideias são trabões Que me tomam as razões Espero ver-te crescer Tua memória salvou Tantos anos de maus tons As palavras são um conjunto burocrático que impede as ações imaginárias De quem nada fez Sombra e cego no respasmo de amor que vai dar errado Cruzado, cruzado, enfim Meu amor só tem pecado e eu vim todo lado Mas não sei quem és A tua imagem soa Calma como expressas O teatro sem pressas Pelo que achei A minha arte pode esperar Assim como os meus desejos culturais Que fazem de mim ser multissorreal completamente digital Não sei o que há em mim Minhas ideias são trabões Que me tomam as razões Espero ver-te crescer A tua memória salvou Tantos anos de maus tons Tantos anos de maus moro Tantos anos de maus